Hoje falamos sobre a Miranda de A Pequena Sereia de 98 É de parte da vídeo brinquedo Que eu achava que fez de algumas coisas Que ela é igual no filme Eu fiz um penteado dos anos 90 E eu achava que eu fiz anos 90 Quero uma das crianças que fez o brinquedo A Pequena Sereia nos anos 2000 Se vocês gostaram do vídeo, tchau!